Boa tarde, não tem nenhum ensaio, nem ontem, por causa dele, mas acontece o seguinte, a gente sabe de coisa, então tá, ó, o vô não vai jantar? Não, por quê? Porque eu não tenho fome, chegar a cidade é churro quente, então, olha aqui, depois que acabar o show, aí o vô come alguma coisa, aí vem embora, Depois que a gente vai falar, deve ter pastel, deve ter um monte de coisa, qualquer coisa lá, é difícil de comer, Quanto que você põe minha blusa? Não há nada, ó, você não quer comer, senta aí, senta aí, ó, não, não, você vai sentir frio, velho, O vô, senta aí, senta aí, senta aí, senta, vamos bater papo, não, não, calma aí, rapaz, Tá cedo, velho, é seis e meia, boa, é, tá cedo Que horas que ele vai começar a atender lá, cai? Sete horas Sete? É, tá cedo Seis e meia Tá bem boa Ó, vô, você não tá com medo? Eu não, medo do que eu não matei, nem tem Mas você não tá com medo de subir no palco? Não, vai, como coisa já, vai Faz assim pra ele e coloca. Por que você acha que eu tenho medo? Na hora que você subir no palco. Eu vou subir. Aí você vê todo mundo. Ah, vai, vai, vai. Pode encher aquilo lá e mais ainda. Você não vai sentir um frio na barriga? Não, eu não sinto nada. Rapaz. Você já subiu num palco? 45 anos. Rapaz. Quantos anos? Eu toquei, eu toquei 45 anos. Tocava carnaval e tudo quanto é coisa. Hoje, então vai ser 46 anos. Não é não. Eu vou lá cantar um pouquinho só e não vou tocar. Isso aí não marca. Mas é show. E se começar a fazer show pro Brasil inteiro? E se você começar a fazer show pro Brasil inteiro? Acontece que eu não vou. Por quê? Por que não? Não. Então eu vou levar uma banana pra você comer? Não, não vai levar nada. Pra mim não. Por quê? Por que não? O que é que eu vou levar, cara? Sequinho, prástico e coisinho. Ele não quer nem jantar, rapaz. De ansiedade ali, ó. Tá todo, todo. Hoje, pessoal, a gente tá fazendo umas gravações aí. Vocês são daqui de Iranacuara, né? Sim. Bacana, viu? Prazer. Sim? Fabrício, é. E aí, Fabrício? Eu tava te conhecendo. Aí, ó. Marcelão já conhece o Fabrício? Já, isso daí que eu mandei com a Bianca, ele era amigo do meu primo também, cara. Do Bruno. Aí, ó. Legal. O pessoal veio fazer algumas gravações pra depois montar um compilado de imagens. Desde aqui, da gente saindo daqui. Até. Até lá, o vô chegando. Legal, cara. E aí, atendendo os fãs, tudo. Vai ser bem legal, viu? Vai ser bem bacana. Obrigado, viu? Por estar ali. É, vai ser bem legal. Valeu, hein, galera. Estarem junto com a gente aí. Então, quer dizer que a noite inteira vai estar junto com a gente, hein? É legal. Bacana. E eu caio na parada aí também, hein, cara? Tá lá, Dani? Tá uma moeda nisso. Vovô, ó. Levar na mão. Eu levo na mão, por vô. Eu levo aqui, ó. Mas leva um prato que desse aqui é melhor. Quer comer filhão de pão? A senhora te fez? Tá quente ainda. Não, não é isso aí. Não, isso aí eu ganhei. Mas, pelo amor de Deus. Não tá igual a da senhora. Tá pesado e ganhei o chumbo daí. Eu acho que é bacana fazer umas imagens dele fechando o botão da camisa, penteando o cabelo, como se ele estivesse se arrumando daí pra lá. Porque ele já tá pronto, né? Já tá pronto, tudo. Entendi. Não precisa. Você acha que é naturalzão? Não precisa. Eu entendi o que vocês falaram tudo. Pra fazer, tipo, um começo e tal. Mas não precisa. Pode já começar do jeito que vocês pegaram mesmo, né? Sem problema, mas eu entendi. Já tá preparado, já, né? Você tá preparado? Eu tô com um pouco de medo. Dá aquele papelzinho aí. Vai. Quase todas as músicas daqui. Você também sabe o começo, não sabe? Sim. Me ligaram aqui, me ligaram falando.